Minha gente, uma falsa médica foi presa em Vitória da Conquista, tá? Ela se apresentava como pediatra e realizava atendimentos em uma clínica da cidade no Sudoeste. Atendia cerca de 200 crianças por mês no município. Na verdade, Leiliana Cerqueira Vidal é formada em enfermagem, mas falsificou o diploma de medicina e chegou a falsificar também a certidão de óbito em nome dela. Daqui a pouco eu tenho mais informações aqui no QVP junto com você. Eu volto já. Olha, minha gente, a falsa médica presa em Vitória da Conquista no Sudoeste da Bahia teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Leiliana Cerqueira Vidal foi detida na última sexta-feira enquanto realizava atendimentos de pediatria clínica. Ela teria forjado a própria morte e falsificado a certidão de óbito em setembro deste ano. Vamos ouvir então o que disse o delegado Odilson Pereira, responsável pelas investigações. Investigadores da delegacia de repressão a furtos e roubo de Vitória da Conquista compareceram numa clínica médica localizada num shopping dessa cidade e prenderam em flagrante uma falsa médica pelos crimes de estelionato, falsidade de documento público e falsa identidade. Na verdade, essa falsa médica tem formação em enfermagem, é enfermeira, na cidade de GQE. Já foi presa em flagrante pelos mesmos crimes na cidade de Itanhaçu. E em 30 dias, aproximados aí, em 30 dias que ela trabalhou nesta clínica, ela atendeu mais de 200 crianças. Então, agora foi presa em flagrante e colocada à disposição da justiça criminal. Deveria ter continuado trabalhando como enfermeira dentro da lei.